Eu tô com o branco aqui, vou mostrar pra vocês o que que acontece quando a gente clareia um tom com tinta branca Vou colocar o vermelho, esse tom aqui Tom intenso, bonito, eu diria que é um vermelho frio Depois a gente entra nesse mérito Aí eu vou colocar branco nesse vermelho Olha o que acontece com ele Ele vira uma tinta opaca, não tomo pastel Agora, se eu pegar esse mesmo vermelho Vamos só limpar aqui, que o branco, pessoal, ele se espalha mesmo Aí a gente não consegue mostrar o que precisa mostrar Aí eu vou colocar aqui, ó, o vermelho E eu vou apenas colocar água Papo, vibranche, transparente Vamos lá, ó, vamos pegar outras cores Vamos pegar esse aqui, ó, o violeta Pegar a cor intensa que apareça Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco Vou colocar aqui, vou colocar um pouco do violeta Olha isso, é um tom pastel Ele cobre bem, porque ele é opaco E aqui, a minha diluição, feita apenas com a água Que lindo Não precisa de nada, só água Não se clareia Tá bom? A diferença, ó Mais uma cor, vamos lá Laranja Vibrante, cor bonita Agora eu vou colocar nesse laranja O branco, clarear, né? Deixa um laranjinha claro Olha lá É bonito Mas, é um tom pastel E ele perde a característica da aquarela Que é essa transparência Apenas água Muito mais sutil Muito mais aquarela